Ora bem-vindos a mais um vídeo e hoje o caso é sério. Hoje vou-vos falar de uma burla de 8 mil euros que foi feita através do MBWay. Ora então, bem-vindos a mais um vídeo. Neste caso é um vídeo que é assim um bocado triste e que serve para alertar as pessoas que às vezes nem tudo o que parece é e que devemos desconfiar tudo, tudo e de todos, ok? Bem, então o que é que se passa? O MBWay, e como vocês sabem eu sou um jique e gosto destas coisas todas da evolução da tecnologia e sou um defensor acérrimo do MBWay. Acho que o MBWay é uma aplicação espetacular e continuo a jousar, não é, perfeitamente e uma pessoa tem que tomar as nossas cautelas. Neste caso, em apreço, existe aí muita burla efetuada aí na internet. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês veem que existem bastantes queixas aí no portal da queixa, essas coisas todas, não é, muitas queixas na PJ, deixo-vos por exemplo um link aí assim que é do Jornal Económico. E então há muita gente que se aproveita destas novas tecnologias para tentar burlar pessoal mais incauto. Neste caso, houve uma pessoa, minha amiga, que teve a infelicidade de estar a vender coisas numa casa, por exemplo no OLX ou num sítio qualquer, estava a vender coisas. Então foi contactada por um indivíduo, por um burlão, que a fez levar ao multibanco e usar o MBWay para lhe roubar os dados de acesso a ela. E eu até hoje ainda não consegui entender como é que ele explorou esta falha, porque eu tentei também fazer igual, mas não consegui. Eu não sei como é que ele conseguiu aquilo, por isso é que este vídeo está a surgir e já foi há algum tempo, eu deixei isto acalmar um bocadinho para ver como é que isto se procedia, se a MBWay, neste caso a Cibs, se iria chegar à frente e devolver os 8 mil euros à minha colega, não é? Mas pelos vistos isso ainda não aconteceu, está para aí um 31 jeitoso, não sei se isto ainda vai para o tribunal, mas 8 mil euros são 8 mil euros e nem que fosse 100 euros. Da experiência que eu tenho, eu tenho a ideia que a Cibs terá que pagar isto, terá que devolver isto, porque no meu entender isto é clarinho como a água, eu tenho a ideia que isto se for a tribunal, o tribunal vai condenar logo a Cibs, porque a Cibs não a cautelou, não viu todos os casos e isto é um caso que, para além das pessoas terem que se precaver, não é? Não está implicitamente, não está tacitamente perceptível que a pessoa vai ser burlada. Logo, isto pode acontecer com qualquer pessoa, não é? Acontece com qualquer pessoa e sendo assim, a Cibs, entretanto, penso que já tomou cautela porque nunca mais ouvi falar nada disto, não é? Ou seja, e se tomou cautela? É porque alguma coisa estava errada. Se alguma coisa estava errada, os clientes estavam a ser prejudicados e podia haver aso a estas burlas. Foi pedido um esclarecimento à Cibs e gostava que a Cibs se pronunciasse, se alguém da Cibs ou conhecido visse este vídeo, que dissesse como é que isto foi possível, ok? E qual foi o falhanço da pessoa e se eles poderiam ter feito alguma coisa para evitar que esta situação acontecesse. Deito culpas à Cibs, deito culpas também ao banco em questão, que após ser burlada, eles sentiram que houve ali alguns movimentos bancários esquisitos, e então logo de manhã telefonaram a dizer que tinham bloqueado a conta. Ok, quando isto acontece, é sinal que eles têm mecanismos de prevenção, não é? E de detecção, por isso deveriam agir antes, e já que isso aconteceu, a primeira coisa a fazer, deveria ser devolver o dinheiro às pessoas. Posto isto, o que aconteceu foi então que a minha colega foi levada a uma caixa de multibanco, para simular que estava a receber dinheiro porque o senhor do outro lado queria lhe pagar o dinheiro, queria lhe pagar uma coisa que ela tinha de casa, à venda, e então contou-lhe uma lenga-lenga e ela caiu na esparrela, não é? Caiu na esparrela, meteu o cartão dela no multibanco, depois meteu lá o código que o burlão já disse que devia ser o número de telemóvel, que ainda não percebia até agora como é que ele conseguiu, o que é certo é que ele ficou com os dados dela, com o número de telemóvel dele, não é? Que provavelmente seria fictício, um telemóvel temporário, e ficou com esse telemóvel, com os dados dela do MBWay, com o cartão bancário, não é? Com a conta bancária, para poder fazer compras à vontade. Assim do que me recordo, eu também vos posso mostrar aí o que é que foi comprado, mas como veem foram feitos vários pagamentos online, na FNAC e numa Uribezaria. Isto deu este lindo valor que vocês estão a ver aqui assim, e só não deu mais porque alguém detectou que havia aqui movimentos errados, não é? Movimentos suspeitos e bloquearam a conta. Isto foi feito em pouco tempo, em X minutos, como vocês veem aqui, eu vou-vos a pôr, e a minha colega ficou sem oito mil euros, e até hoje ninguém se dignou a devolver e a dizer como é que as coisas aconteceram, e está mal, não é? Daí que eu sou a favor do MBWay, sempre fui, sempre serei, destas novas tecnologias, mas quando isto acontece, as pessoas têm de ser chamadas à razão. É assim, eu vivenciei esta situação de perto, e é por isso que eu também estou aqui a alertar para isto se resolver. Depois, que tipo de soluções é que a CIBS poderia fazer, não é? Que tipo de soluções e precauções é que eles poderiam implementar? Um muito básico é que o telemóvel só poderia ser adicionado à conta da MBWay, se esse telemóvel estivesse associado à conta da pessoa no banco. Ou seja, a partir do momento que ela colocou lá um número que não era dela, na caixa multibanco, devia logo dizer, Atenção, que este número de telemóvel não é seu, ou este número de telemóvel não sendo seu, poderá efetuar levantamentos, tenha certeza que quer adicionar este número, tal, 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 ok? Simplesmente, bastaria um alerta, bastaria um alerta. Depois poderiam também forçar a adesão presencial no banco, não é? Ou seja, as pessoas, se quisessem aderir, se estão desconfiadas, iam ao banco e diziam assim, bem, eu quero aderir aqui ao MBWay, já não tinham problemas, poderiam logo definir um PIN também para tudo, e poderiam cancelar a sua conta logo sem ajuda. Opa, hoje em dia a tecnologia já é tanta, que uma pessoa consegue abrir contas e fechar na internet, e a nossa conta do banco, nós poderíamos perfeitamente, numa situação de emergência, não estar dependentes de telefonar, porque a minha colega, ela chegou aqui à minha casa, e diz assim, oh, linhos, aconteceu-me isto assim e assim, ah, aqui qualquer coisa é estranha. E eu disse logo, vê lá a tua conta bancária e como é que está. E já tinha saído o dinheiro, pessoal. Já tinha saído o dinheiro. Eu disse-lhe logo para ela ligar para o banco e tudo tudo, ela ligou, ela tem provas que ligou, do banco não atenderam, estão a ver o problema que isto é, não é? Ela, eu agora há um bocado disse que não sabia se o banco lhe tinha bloqueado a conta, porque detectou os movimentos que eram suspeitos, mas agora que eu me estou a recordar melhor, o que aconteceu foi que ela tinha um plafom, tinha um plafom, e ele conseguiu gastar até o plafom, a partir daí já não conseguiu gastar mais, porque se ela tivesse um plafom ainda maior, ele teria continuado a fazer mais compras. Basicamente é isto, é uma grande falha, ali se calhar inicial, porque conseguiu-se, conseguiu-se ativar um número de telemóvel numa conta bancária, que não tinha aquele telemóvel, e então, o que é que eu espero com isto? Espero que os bancos, o MBWay, ou a Cibs, que assumam, não é? As entidades competentes, neste caso a PJ, e o Banco de Portugal que atua, e que os burlões, que sejam apanhados, não é? E que sejam castigados severamente, porque 8000 euros são 8000 euros. Antes de finalizar este vídeo, quero chamar a atenção, para um grande por maior que existe aqui. É que, a Cibs, a única hipótese que terá de fugir disto, é o facto de a pessoa ter dado, os seus dados, e ficar vulnerável. Ora bem, isto não pode ser visto assim, porque a pessoa não está, a pessoa não sabe, que o facto de dar um número de telemóvel, que do outro lado, vai estar alguém, que vai poder levantar, o dinheiro da sua conta, através da aplicação MBWay. Uma coisa, é nós sermos responsáveis, pelos nossos dados, pelo nosso cartão de crédito, nós sabemos perfeitamente, toda a gente sabe, que se deixarmos o nosso cartão de crédito, ou o número do nosso cartão de crédito, que a responsabilidade será nossa, porque nós temos a obrigação, de guardar os números, porque senão qualquer pessoa, pega naqueles números, e consegue comprar no Ebay, onde quer que seja, através daqueles números do cartão de crédito. Ora bem, este não é o caso, porque isto, por trás, existe tudo, que uma pessoa não é obrigada a saber, ela não sabe, que está a ser burlada, ao dar o número de telemóvel, implicitamente, não se pode dizer às pessoas, atenção, você não pode dar o seu número de telemóvel a ninguém, porque vai ser burlada, e vai ser levantado o dinheiro da sua conta. é aqui a grande falha da Cibs. A Cibs sabe que isto aqui está errado, sabe que houve muita gente, que burlou outras pessoas, através destes métodos, e por isso é que já corrigiu a situação. Ora, se corrigiu a situação, é porque ela anteriormente, estava mal feita, e não estava assegurada, toda a segurança, dos clientes. Logo, a Cibs tem de ser chamada à razão, e tem que carcar com as consequências, e devolver dinheiro, a quem foi burlado. Este é o meu entendimento, e para mim, isto é clarinho como água. Bem, isto em termos de conclusão, é só um alerta, porque o MBW, neste momento, já está muito mais seguro, não é? E isto, que sirva de alerta, para as pessoas, porem-se sempre com o olho fino, e desconfiarem de tudo. Tudo. Bem, sigam todos os vídeos, que tenho aí, na playlist do MBW, o MBW dá para fazer muitas coisas, eu uso todos os dias o MBW, não ando com cartões, e efeto compras online, com a maior das seguranças, com a maior das rapidezes, sem dar sequer, o meu número de cartão de crédito, original. Bá, altinha, não se esqueçam de ver aí, os vídeos, e de dar like. Se for caso, de não serem subscritores, subscrevam, e vejam todos os outros vídeos, está bem? Não tenho mais, Peace and Love.